Eu, na verdade, sou de escola de circo, mas também já sou segunda geração circense, porque meus pais, Anselmo Serra e Verônica Tamaocchi, entraram na escola Piolim, na academia Piolim, depois montaram um grupo de circo-teatro, grupo Tapete Mágico, e eu nasci já dentro disso, então já nasci fazendo cambalhota, aprendi a andar ao mesmo tempo que aprendi a andar cambalhota, acompanhava eles nos espetáculos, participava, e aí a gente foi para Salvador, montou a escola de circo, e eu fui crescendo, estudando, ia para a escola normal, mas meu quintal, a minha casa era a escola de circo. O que eu mais gosto é fazer acrobacia, eu acho que é o que deixa a gente pronto para fazer todas as outras coisas, eu adoro treinar acrobacia, mas tenho mais facilidade com os aéreos, estou dando aula de tecido, que é a minha especialidade como professora, tenho já, assim, muita gente que passou por mim lá em Salvador, que já está fora de Salvador, que está na escola nacional, que já está em outros lugares, já está também passando para outras pessoas, então o tecido é a minha técnica, que eu estou me especializando como professora. Eu acho que hoje o circo, hoje não, mas tem um papel transformador muito grande, eu venho de uma escola, a minha companhia, as pessoas que trabalham comigo, são pessoas que vieram de projetos sociais, uma grande maioria das pessoas que eu trabalho, e que transformou a vida com essa arte. Então, quando vem um prêmio desse, você, pô, estava, é isso mesmo, não estou no caminho errado, né, se eu estou conseguindo agregar tanta gente nesse trabalho comigo, se a escola de onde eu venho está produzindo tantos frutos, então, quando a gente ganha esse prêmio, tem essa valorização. Eu sou mulher, tenho 32 anos, de Salvador, Nordeste, né, do Brasil, a gente está lá do circo, e aí vem um prêmio desse, fica todo mundo meio sem acreditar, como assim você ganhar um prêmio? Eu gostaria de agradecer, claro, né, tem um monte de gente para agradecer quando a gente chega num momento especial como esse. Então, primeiro, a Bung, por ter, estar me dando esse prêmio, esse reconhecimento pelo meu trabalho, é muito legal, assim, ainda sou jovem, então, estar recebendo esse prêmio é bem legal. Então, agradecer de coração a comissão, a Secretaria de Cultura de São Paulo, a Escola de Teatro da Ufiba, Gostaria de agradecer a, principalmente, a Escola Picolino, que está sempre comigo, me apoiando, me servindo aí de impulso, a todos os meus companheiros que produzem dia a dia esse trabalho, Nana, Bimbinho, Jailson, Raquel, as moças aéreas, fulanas, minhas alunas, todo esse grupo que está ali produzindo circo comigo, meus mestres, claro, os que já foram, os que ainda estão aqui, Ivan, Isabel, Delisier, Seu Roger, Pinguim, a meu pai, a minha mãe, que, e aí, acho que esse é o... sou grande fruto aí desse trabalho deles, que bom, né, que nasci dessas duas figuras. Queria agradecer a meu marido, João Paranhos, que me acompanha, que está sempre junto comigo, acreditando, torcendo, e dedicar esse prêmio ao meu filho, Otto, que tem três anos e já está pegando a estrada junto e... se vestindo com os figurinos e alegrando aí todo mundo que está com a gente. né, oi, oi, voi, ó, ii, oi, e aí oi,